A concretagem, concreto usinado, como vocês podem perceber aqui pelas imagens, essa unidade que está sendo concretada nesse momento, esse concreto é um concreto alto adensável, de secagem rápida, então a gente montou todas as formas daquela casa em um dia e meio, e a paunhã a gente já começa, na realidade, a desinformar. Fica apenas com, obviamente, as escoras da laje. Então, assim, é a rapidez muito grande, uma tecnologia nova aqui na região, e a JB se sente muito satisfeita e está trazendo um projeto pioneiro desse, em parceria com a Matos e Mendonça Construtora, que é uma empresa de Juazeiro do Norte, e serão 100 unidades aqui no João e João na etapa 2. Como vocês podem perceber, a gente vai deixar todas essas casas em acabamento de altíssima qualidade, para que você possa morar a dois minutos do centro da cidade, que o loteamento João e João na etapa 2 fica a dois minutos do centro da cidade, onde a gente já tem a estrutura do DETRAN regional sendo finalizada aqui, que vai trazer ainda mais investimentos e desenvolvimento aqui no loteamento, junto com essas 100 unidades e com os moradores que já tem aqui, com a estrutura de água, energia, meio fio, iluminação, pavimentação em paralelo epípedo, em todas as ruas, avenida larga de 21 metros de largura, que é a avenida principal do loteamento. Então a gente te convida para vir conhecer esse empreendimento, para vir conhecer essas casas, e é a oportunidade que você tem de sair do aluguel. Uma casa de dois quartos, para que você possa ter noção, vai ter uma média de parcela de R$ 600,00. É provavelmente o valor que você paga de aluguel, talvez até menos. Então a casa de três quartos, a parcela dela já é um pouco mais alta, mas em compensação é um imóvel com muito mais espaço interno, certo? São três quartos, senão suíte, banheiro social. Eu te convido para vir conhecer, para ver a qualidade, e você é a chance que você tanto sonhava, principalmente pela taxa de juros que nós temos hoje dos bancos, que é a mais baixa de toda a história. E isso não vai durar muito tempo, gente. Já já essas taxas vão começar a voltar a outros valores maiores. E se você faz a contratação do financiamento agora, o teu contrato permanece com aquela taxa de juros até o final. Não vai sofrer alteração. Então se você quer, se você sonha em financiar uma casa, a hora é agora. Não espera para depois, senão você vai pegar taxas maiores. Para encerrar, ainda falando sobre esse processo de concretagem, traz uma segurança bem maior para a casa, não é isso? Sem dúvida, Matheus. Além de ter uma casa na laje, que ela está toda amarrada, depois a gente pode mostrar a estrutura da ferragem, sem ela estar concretada, para que as pessoas possam perceber. E depois dela estar concretada, a segurança é muito maior. Além da própria estrutura do concreto, que ele tem uma segurança dez vezes mais do que o tijolo convencional que nós temos aqui na nossa região, que é o tijolo de argila, essa estrutura tem uma capacidade de suportar muito maior do que o tijolo. E todo o trabalho que nós fizeram também, preparando o solo, colocamos aqui, em média, 80 centímetros de um material, onde foi tirado o material virgem do solo, colocado em média 40 centímetros de areia e 40 centímetros de barro. Eu falo isso em média porque teve locais que pegou muito mais. Teve local que pegou aterro de um metro e meio. Então, assim, o mínimo que nós utilizamos foi 80 centímetros. Teve regiões que pegou bem mais do que isso. Então, realmente, as empresas envolvidas nesse projeto, que a JB e a Mate Mendonça, realmente estão fazendo algo diferenciado e que eu tenho certeza que você, que já comprou a tua unidade, ou você que ainda está em processo para a aquisição da tua unidade, não vai se arrepender.